Olá galerinha do canal da Cleia, hoje nós vamos fazer um cuscuz no prato, igual minha vózinha fazia antigamente, quando não tinha cuscuzera, aí a gente fazia no prato. Vamos precisar, vou fazer com banana, mas só se a pessoa quiser, banana ou queijo, vou fazer com banana. Cortei uma banana, você vai precisar de um pano de prato limpinho, uma vasilha, um copo de leite, o açúcar, coco ralado e um flocão de milho. Tá bom? Eu vou colocar, vou usar a metade do flocão de milho, não, vou usar tudo, pra ficar um cuscuz bem alto. Vou usar ele todo no prato, vou misturar tudo aqui dentro, com o coco, o açúcar, um pouquinho de sal também, que eu esqueci de pegar, mas vou colocar, colocar lá, vou fazer aqui pra vocês, vocês vão ver. O leite que eu uso, pessoal, é pra molhar, tá? Eu gosto com leite. Então, vamos despejar esse saco aqui. Vou colocar uma xícara de açúcar e o leite, pessoal, pra ir molhando, tá? Eu gosto bem molhadinho. Eu gosto bem molhadinho. Então, vamos mexer. Já coloquei um pouquinho de sal também. Eu gosto de botar um pouquinho de sal, então, fica um pouquinho mais gostoso, né? Tá vendo, pessoal? Coloca um copo certinho e um pacote todinho, ó. Fica bem úmido. E agora, misturar um pouquinho de coco. Também um pouco ralado. Tá vendo? Tá bem úmidozinho, ó. Vou misturar o coco um pouquinho, depois eu vou deixar pra decorar em cima também, tá? O cheirinho de coco ralado é tão gostoso, né, pessoal? Eu amo coco. Então, a gente mistura. E agora, vamos armar ele no prato, tá? No prato mesmo, normal. E aí, depois a gente vai precisar de uma panela com água. Eu vou fazer todo o processo pra vocês estarem. Então, vamos lá, né, galerinha? Vou montar ele agora. Vou colocar ele aqui, ó, no prato, ó. Vou enfiar a mão. Já lavei minha mãozinha toda. Tá? Vou misturar aqui. Ó. Vou fazer bem altinho mesmo. Você pode até fazer em dois pratos também, se você quiser. Pra render mais. Aí, vem com as bananas. Deixa eu dar uma puxadinha aqui pra ficar aberto tudo. Agora, vamos arrumar em cima de novo. Tampar aqui. Tá? Tem que tampar bem tampadinho. A banana ou o queijo, tá? Tanto faz se você quiser a banana ou o queijo. Eu gosto com banana, meus filhos também gostam. Ficou bem generoso esse. Mas cabe, viu, pessoal? Aí, vamos precisar de uma panela com água, ó. Tá vendo? Uma panela que seja do tamanho do prato, tá, pessoal? Eu arrumei bem arrumadinho, ó. E agora, a gente vai amarrar ele pra virar ele aqui. Quando a água começar a ferver no fogo, aí você vai ver o cheirinho subindo que vai dar o ponto do cuscuz, tá bom? Então, vamos lá, né? Deixa eu botar aqui a panela. Aqui tá o prato, o paninho limpo, higienizado. Olha o jeito que você vai fazer, ó. Ó. Apertar bem apertadinho. Abaixa aqui. Vira ele. Tá vendo, pessoal? Esse é o cuscuzinho da minha avó. Antigamente, quando não tinha cuscuzinho, ela fazia assim, ó. Nunca esqueça, quando eu ia pra escola de manhã cedo, ela fazia esse cuscuz. Ó. E você amarra aqui, ó. Tá vendo? Tá amarradinho. Agora, você vai e coloca aqui na panela, ó. Ó. E vai ficar do tamanho da panela certinho. Por isso que eu tô falando, você tem que procurar uma panela do tamanho do prato. Que cabe cuscuz todos, tá? E aqui, agora, ele vai cozinhar. Ó. Ó. Tá? Tem que ser do tamanho da panela. Bora pro fogo. O ponto ideal dele vai ser quando tiver já cheirando cuscuz mesmo cozido, tá? Aí, pessoal, ó, tá cozinhando. Às vezes, a pessoa vai pensar, ah, vai pegar fogo. Não pega fogo. Você tem que pegar a panela do tamanho da panela, tá? A panela do tamanho do prato, tá bom? Não pega fogo aqui. Pode ficar despreocupado que não pega fogo. E deixa cozinhar agora. No momento que ele tiver cozinhado, vai ser o cheirinho de cuscuz. Depois, você vai sentir, tá bom? Por isso que você tem que botar mais ou menos água aqui, ó. Não precisa ser metade, mas quase metade da panela. Pra ele chegar no tempo de cozinhar. Uns 10 a 15 minutos. Não pega a ponta da mesa, não. Só aí mesmo, viu? Deixa eu pegar essa ponta aqui, não. Aí. Então, galerinha, chegou o cuscuz. Bora lá, né? Desamarrar. Aqui primeiro. E segura aqui, ó. E vira, ó. Ó como sobe o vapor, ó. Ficou um pouquinho de água só. Dentro da panela. Vamos tirar agora o pano. Deixa eu tirar essa panela aqui. Tirar aqui. Puxar pra cá pra vocês verem. Ó como fica a coisa mais linda, olha. Olha. Pega o coco lá pra mim, filho. Pega o coco lá pra mim. Vou passar a manteiguinha agora, galerinha. Pra ficar mais delicioso ainda. Quentinho, aquele cuscuz quentinho. Cuscuz da minha avó. Na panela. Como no comer, né? Uma coisinha gostosa dessa. Derretida com manteiga. Tá isso aí, pessoal. É delícia. Agora você vem com um coquinho. E joga por cima. E está aí o cuscuz da Cléo. Cuscuz na panela. Já vamos cortar, né, galerinha? Nós comemos. Ó. Ó. É, cuscuz. Esse sim é o cuscuz verdadeiro. Ó. Coisa linda. E as bananas estão dentro, ó. Deixa eu tirar mais outro pedaço pra você ver. Tá aqui dentro as bananas, ó. Então é isso, pessoal. Ó. Obrigado.